O canal do Flamengo tem música que você só ouve aqui Olha o perigo, coração mole já tá detido Olha o perigo, olhar dela já mexeu comigo Olha o perigo, coração mole já tá detido Olha o perigo, olhar dela já mexeu comigo Já tem uma semana que o namoro acabou Fiquei arrasado, triste e desanimado Coração machucado, ah como eu chorei Pelo meu ex-amor Parei de chorar e procurando solução Levantei o meu astral, ajeitei o visual Pra tristeza dei o tchau Pois putina e chapéu Vim pra festa de peão Logo quando cheguei meu coração se alegrou Avistei uma gatinha e me deu uma piscadinha Cheguei junto, tá na minha Será que já encontrei O meu novo amor? O meu novo amor Olha o perigo, coração mole já tá detido Olha o perigo, olhar dela já mexeu comigo Olha o perigo, coração mole já tá detido Olha o perigo, olhar dela já mexeu comigo Olha o perigo, coração mole já tá detido 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 Olha o perigo, coração mole já tá detido